Você não tomou banho? Você não tomou banho? E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta Não trocamos de roupa Não trocamos de cenário Não trocamos de roupa de cama Porque a gente resolveu gravar no mesmo dia É porque somos pessoas dedicadas a vocês Isso Porque a gente tem tempo mesmo Voltou as aulas, voltou trabalho Voltou tudo Faculdade, então não tem como E como voltou tudo isso a gente resolveu falar agora De férias Minha férias foi linda Maravilhosa com praia Eu tô até mais Coradinha Tudo mentira Eu sou uma pobre que eu não fui pra praia Mano, o que acontece comigo? Eu não fui pra praia, eu não fui pro Sesc Não tomei banho de mangueira Eu não fui pro açude Eu não fui pro açude Gente, açude Pra vocês que não sabem, é açude Como a gente é do Ceará Nossos pais são do Ceará Açude é o que? Tipo uma represa? Pesquisa no Google É mais pra um lag, eu acho É tipo um laguinho Então, você bate com o bobo na água Num açude Sempre quando eu vou pra praia chove Sempre Fica nublado Sempre Eu não sei o que eu tenho A água tá acabando É, a água tá acabando A gente vai morrer Minhas férias foram um pouco diferentes da Jéssica Eu viajei, fui pro Ceará Nossa terra natal Me diverti um pouquinho na praia E me abandonou sim Eu viajei Foda-se Deixa eu falar das minhas férias Deixa eu falar das minhas férias agora Eu viajei Brinquei um pouco na praia Brinquei um pouquinho em açude Brinquei um pouquinho na serra Andei de moto Cara, eu fiz um monte de coisa legal Pegou várias minhas e comeu todo mundo Mentira Mentira Então, quando eu cheguei lá no Ceará O pessoal tinha visto o nosso vídeo também E aí falaram Meu, quem é essa menina que o Tony tanto fala que é prima dele E eu não sei Ela não é nossa prima Ela não é nossa prima Eu não sei, não conheço Começaram a pesquisar Começaram a pesquisar Quem eram os meus pais Quem era a Jéssica Oliveira Quem eram os pais dela Pra ver a procedência Pra ver se ela era a minha prima de verdade O legal é que o nosso vídeo chegou até lá A Ceará Será? Não tem disso não Não tem disso não Complicando o que o pessoal falou Ela não é minha prima mesmo Como a gente falou no vídeo de amizade A gente é só amigo Há muitos anos Desde quando eu vim morar aqui em São Paulo E por isso que a gente se considera tanto Né? Com seus assuntivos Eu já tinha largado ela de maneira Porque eu gosto muito dela Falar de imagem Como assim? Como assim? Como assim? Gente, acabou o vídeo agora Depois eu voltei pra São Paulo E saiu de balada Eu gosto de música eletrônica Ela tá mais de sertanejo Mas aí a gente funde as coisas A gente fica bacana A gente vai pro Vila Lovos Vila Lovos Eu aprendi a andar de patins Eu caí de patins Nossa, eu quase fiz xixi na roupa Ele e um amigo nosso, Danilo Beijo, Danilo Gostoso E os dois caiu tanto Mentira, o Danilo não caiu mais A gente não caiu duas vezes É Mas também né? Se fudeu Ele lascou todinha Fiquei uma semana com o braço dele Tadinho Mas o Danilo caia toda hora Toda hora Eu acho que era por causa do patins Que era maior do que o do Pedro Mas foi legal É uma dica O pessoal do Vila Lovos Tem que ter mais patins número 40 A gente... É O pessoal acha Vamos falar das férias Das férias do pessoal do NosFace? É diferente, Dani, gente O pessoal do Face é ostenta 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 assim não Não? Ostenta viagens Ostenta cachaça Carro Ostenta motos Ostenta bicicleta Ostenta patins Passeios bacanas Todo mundo na praia De corpinho bonito de biquíni Fazendo musculação E a gente fica cheio? Cheio de vontade Cheio de vontade A gente fica... Triste Bolada O foda de rede social É que todo mundo é feliz Deixa eu falar Todo mundo é feliz Todo mundo tem um boy magia lindo de morrer E se ele não é bonito Ele é romântico Se ele não é bonito nem romântico Ele é rico Querem mais o quê? Querem mais o quê, pessoas? Eu fico com... Mano, nem pra Vila Madalena eu fui, gente Não é do lado Porque eu moro mais do que o Papel Mas... Dá pra ir, né, velho? De metrozinho e tal Busão Como foi a férias de vocês? Comenta A gente quer que vocês comentem aí embaixo O que vocês fizeram nas férias O que vocês gostariam de ter feito Deixem os seus... Suas mãozinhas Será? Tem disso não Tem disso não Tem disso não Tchau